Já começou hoje com essa triste notícia da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele sofreu um infarto fulminante em casa durante a madrugada após ter voltado de um jantar com amigos no Rio de Janeiro. Recentemente o jornalista tinha sido afastado da Record por pressão do governo por conta de seu posicionamento contrário ao governo Bolsonaro. Mas ele continuava com o blog e o canal Conversa Fiada, conhecido pela defesa de uma mídia democrática. Bom, a gente conversa agora por telefone com o Renato Rovai, que é da revista Fórum. Oi, Renato! Oi, Thalita! Oi a todos e a todas que nos assistam. Rovai, você publicou um texto hoje de manhã bastante bonito e falando um pouquinho sobre como o Paulo Henrique Amorim vai fazer falta nesse péssimo momento que a gente vive agora. E vai fazer realmente muita falta, né? Faz sim, né? O Paulo era uma pessoa, assim... Eu brinquei hoje aqui, falando com alguns amigos, ele era meio uma formiga atômica, né? Onde ele chegava, ele botava todo mundo acelerado, fazia as coisas acontecerem. Tinha uma coragem infinita, assim... Dificilmente o Paulo se rendia a qualquer tipo de pressão, né? E ele enfrentou as tentativas tucanas de golpe, né? A gente teve junto nesse processo, golpe midiático, né? Aquela coisa da bolinha de papel, que as pessoas esquecem. Mas foi uma tentativa de derrotar Dilma, abortismo. O próprio Mensalão, o Paulo teve alinhado ali na atmosfera, impedindo que aquilo fosse feito contra o Lula, né? E ele foi, evidentemente, nesse processo sendo triturado ao mesmo tempo, né? E eu acho que o Paulo foi morrido hoje. Ele não morreu, ele foi morrido. Eu sei que quem pode falar melhor é a Jorge, a companheira dele. Mas ele vinha sofrendo muitos processos, vinha sofrendo muita pressão. E, ao final, chegaram a essa coisa extrema, que foi o afastamento dele do domínio espetacular. Numa decisão da Record, onde ele ficaria recebendo sem trabalhar. Imagina pra um cara com o talento, a história do Paulo Henrique Amorim, o que é isso? Sim. Enfim, é mais uma das pessoas que se vão num momento muito difícil. Se vão também por conta do que vivem, né? E eu falo isso e achando que o Paulo falaria a mesma coisa dele mesmo, né? E com muita tristeza, porque, assim, além de tudo, a gente conviveu bastante nesses últimos anos, né? Não foi pouca coisa ter enfrentado o que a gente trepou juntos. Eu falo a gente, eu, ele e muita gente. Não é pouca, não. Mas a gente, eu e ele, por exemplo, tivemos juntos no Maranhão, juntos em Salvador. Tive o prazer de mediar uma mesa, pra mim, histórica, no Santos, na minha terra natal. De um lado, o Paulo Henrique Amorim, do outro, o Mino Carta, numa conversa linda no Teatro Guarani. Enfim, criamos juntos o Blog Pro, e ele vai fazer muita, muita falta. Mas, como eles não calaram o Paulo Vivo, eles não calarão aqueles que percorreram essa jornada com o Paulo Vivo, depois dele morto. Nós continuaremos. Sim. Acho importante, porque a grande mídia hoje vai dar muito destaque pra atuação dele na grande mídia, que foi muito importante também. Mas, é, Paul, acho que, não poucos, mas é muito importante, nesse momento, ressaltar a importância que ele teve pro jornalismo independente, que foi uma grande figura que inspirou e foi bastante marcante pro jornalismo progressista. Sem dúvida, Thalita. Foi, é assim, eu contei um pouco a história ali das conversas do Surginho, quando a gente foi criar o Blog Prog, né? Porque o Blog Prog nasce em 2010, que é o primeiro evento. Mas a gente tinha que conversar, se encontrar de vez em quando. Mas aí tem que montar um negócio, tem que montar, tem que criar. A Zenha surgiu com a primeira ideia. Vamos começar a se reunir, fomos ali pro Surginho na Consolação. E eram reuniões atrás de reuniões pra definir a mesa, pra definir o formato do evento, que local, quanto sai de dinheiro. Assim, o Paulo entrou com dinheiro na época, como outros, mas ele entrou também, entendeu? É, se jogou. E nesse primeiro evento, claro, ele era o cara mais midiático de todos nós. Ele tinha um carisma, já um capital social adquirido na TV. As pessoas foram aí pro evento pra tirar selfie com o Paulo, né? E ele não se recusava em nenhum momento a isso. Em todos os lugares, disponibilizava, abraçava, conversava. Conversava com o menor blogueiro como se fosse maior. Não tinha essa. Isso foi muito importante pra consolidação do movimento. Eu quero também dar essa homenagem a ele, né? E a Jorge, a companheira dele, que é a pessoa que imagino que também deve estar sofrendo muito. Porque sempre nesses dias, esteve com a gente nas resistências. Por exemplo, quando o Edu fez a condução coercitiva, lá tava o Paulo no grupo discutindo. Então, assim, vai fazer, vai fazer muita falta, muita falta. E eu acho que o Paulo que vai viver é o Paulo desse período da mídia independente. Não é o Paulo da mídia tradicional. E eu sei que ele valorizava muito esse período que ele teve na mídia tradicional. Mas é esse período que ele esteve ali construindo uma resistência democrática pela comunicação que vai viver mesmo na ausência dele. E aí